Inflação alta e desemprego alto, é a pior combinação da economia. E não dá mais, não dá para aumentar imposto, o governo tem que cortar na carne, tem que reduzir ministérios, tem que reduzir cargos em comissão e nós temos que buscar alternativas para que tenhamos dinheiro novo. E a primeira delas é repatriar capitais, que com regras claras, com origem, com segurança, pode ser feito.